Eu fui na roupa dela com o meu carro rebaixado No meu porta-maro escuro eu vou porra pesado Eu a cor que eu segui e quando o velho olhou pra mim Veio a porta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na barra Com a garrafa de pia ela ficou atencionada Foi no banheiro, mudado, ela sumiu Quando procurava outro lugar ela sumiu Tá rocheira, tô me enviando Pode crer, você merece um prêmio Pra você tá, tô me enviando Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida, um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida, um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida, um coração que é vagabundo É que na rua me vai...